Música Olá pessoal, o Natal passou, todo mundo comemorou e agora está na hora de voltar a estudar. E o Estúdio Aulas, para te ajudar aí na sua caminhada, prorrogou a promoção de Natal até o dia 2 de janeiro. Ou seja, até o dia 2 de janeiro você conta aí com 40% de desconto em todos os produtos do site. Pessoal, a gente aguarda vocês.